Mais um ano chegando, você já fez o seu planejamento financeiro, já organizou suas contas, vou te mostrar de maneira simples, fácil e rápida de você se organizar financeiramente e viver feliz, sem dívidas. Pega aí um caderninho e já faz isso aqui, já coloca lá o nome do mês, as suas despesas fixas e deixa um espacinho aqui para ir colocando o valor. Água, energia, prestação da casa, internet, condomínio, todas as suas prestações fixas, tudo aquilo que você obrigatoriamente tem que fazer todos os meses. Padaria, prestação da roupa, a igreja, se você contribui com a igreja, então coloca todas as suas contas fixas aqui, escola de criança, mensalidade da faculdade, todas as fixas você coloca aqui. E aqui você vai colocar o valor, o valor de todas elas. Você já vai calcular quanto que você vai gastar com as despesas fixas e quanto que vai sobrar do seu salário para as demais despesas. Vamos trabalhar aqui com as posições, vamos fazer de conta, tá? Você vai adequando isso de acordo com o que você ganha. Vamos fazer de conta que você ganha dois mil reais, você gastou mil com essas despesas fixas. Sobraram mil. Então, esse mil que sobrou, uma parte dele você tem que fazer uma reserva. Amanhã você pode ficar doente, amanhã você pode não conseguir ganhar os dois mil, amanhã você pode querer fazer, aparecer algo de emergência. Então, parte desse dinheiro você vai fazer uma reserva de emergência. Então, você guarda ali, vamos supor, duzentos reais. Guarda duzentos reais, investe lá em alguma coisa, depois eu vou fazer um vídeo sobre o investimento, tá? Então, investe lá, guarda duzentos reais. Sobrou oitocentos. Com essas oitocentos, você vai gastar com as despesas não fixas. Um presente para o amigo, a tinta do cabelo, uma roupa nova, um sapato novo, um passeio, vai sair final de semana. Então, as suas despesas extras, elas só podem estar contidas nesse valor. Você não pode gastar mais do que esse. Não, não faça o cartão pago no mês que vem. Não pode gastar antes de ganhar. Se você gasta antes de ganhar, você vai ficar uma pessoa endividada. Não tem para onde correr. Se você gastou antes de ganhar, você vai ficar endividada. E não vai prosperar financeiramente. O segredo de prosperar financeiramente é gastar apenas o que ganha. Gastar menos do que ganha. E ter um patamar de vida um degrau abaixo. O que é ter um patamar de vida um degrau abaixo? É, se você ganha dois mil, você tem um patamar de vida de mil e oitocentos ou de mil e quinhentos. Mas é muito pouco. Então, vai trabalhar para ganhar mais. Quando você ganhar mais, você vai conseguir ter um patamar de vida melhor. Agora, o que você não pode é querer ter um patamar de vida de dois e quinhentos ou de três, se você só ganha dois. Não tem como. Essa conta não fecha. Você vai ficar endividada, levando cobrança na prática e pagando juros ao banco porque você não consegue pagar o cartão de crédito. que entra para o rotatinho. E sua vida vai virando um bolo de neve e você nunca vai ter paz na vida. Porque ter paz é dormir com as contas em dias, tranquilinho, sem ninguém na sua porta. Me cobrando ou chegando cobrança na sua porta. Esse aqui é o primeiro passo para você não gastar mais do que o que ganha. E agora, vamos trabalhar pelos objetivos financeiros. Lá no seu bom e velho caderninho, você faz uma planilhazinha bem simplesinha assim. Renda 1, renda 2 e renda 3. Considerando que você consegue aí ter três fontes de renda. Ah, mas eu só tenho um. Então, você só bota R1. Eu só tenho o meu salário. Só uma, um. Eu consigo trabalhar, tenho um salário, eu vendo umas coisinhas extras, ganho alguma coisinha. Você já tem a renda 1, que é o seu salário. A renda 2, que é esse extra. Não, eu faço os trabalhos extras. Então, você vai ter a renda 3. Aqui, você vai colocar tudo que você consegue ganhar no mês. Coloquei aqui para ficar mais fácil a visualização, mas é a mesma planilha do caderno. Então, mês 1, mês de janeiro, você trabalhou, a sua primeira renda é o salário. Você ganha, vamos supor, você ganha 2 mil reais de salário. Aí, na renda 2, você trabalha com alguma venda, você conseguiu 200 reais. Na renda 3, você faz algum trabalho extra, você conseguiu 300 reais. Então, no total, você ganhou aqui 2 de 500, certo? Só que no mês 2, o que você vai ter certo é o salário de 2 mil. As vendas podem não serem boas, podem ser melhores ou mais fracas, mas não conte com o dinheiro antes de ganhar. Então, você tem que estabelecer um patamar de vida de 2 mil. Tudo que vier a mais, ele vai contribuir para a construção daqueles objetivos financeiros. Você vai viajar, você vai poder viajar, vai poder trocar o carro mais cedo, vai poder comprar um móvel para a sua casa, vai poder fazer uma progressiva no cabelo, enfim. Para as coisas que não são essenciais, não são, não vai fazer falta naquele mês. Então, esse dinheiro extra que você ganha, você vai direcionando ele para esses outros objetivos. Mas a sua vida, o seu viver, tem que estar em cima do que você ganha certo, que é o salário. Ah, mas eu não tenho salário, eu sou autônomo. E por mês eu consigo fazer 5 mil. Então, você estabelece ali um patamar de vida de 3. Porque quem é autônomo tem mês que ganha muito, tem mês que ganha pouco. Quem faz trabalhos extras? Não, mas eu consigo ganhar 7 mil, 8 mil por mês, certo? No mês que for fraco, você pode não conseguir. Então, você tem que estabelecer um padrão de vida bem abaixo, bem abaixo daquele valor. Porque pode chegar o momento de você não fazer aquele dinheiro todo. E reservar uma parte desse dinheiro para a reserva de emergência, que ela serve exatamente para isso. Depois de ter feito todo o apurado da sua renda e ter feito todo o apurado da sua despesa, você vem para uma planilha semelhante a essa aqui. Mês 1, você coloca aqui tudo o que você ganhou, tudo o que você gastou e quanto que você conseguiu economizar. Para trocar o carro, você precisa economizar 500 reais todo mês. Então, se vire. No final do mês aqui, você tem que ter 500 reais. Seu objetivo financeiro é viajar, aí você vai ver quantos meses você precisa trabalhar para conseguir o dinheiro da viagem. E essa conta tem que fechar no final do mês. Você tem que ter esse dinheiro aqui. Você tem que ter economizado esse valor. Seu objetivo é comprar uma casa nova. Então, você vai dividir o valor que você precisa economizar todos os meses e vai dar seus pulos para conseguir economizar esse valor. Senão, você não vai conseguir. Aí, eu vou comprar uma casa financiada. Pronto. Então, para a prestação da casa, ela precisa estar contida aqui nesse planejamento financeiro. Organizar esse financeiramento é simples, fácil e não leva tempo. Basta que você pague um pouquinho para se organizar. Se você foi na padaria e comprou 2 reais de pão, quando chegar em casa, você vai anotar que você gastou 2 reais de pão. Se você foi na esquina e chupou um picolé que custou 5 reais, você vai anotar que você gastou 5 reais. Se você deu 1 real de esmola ao pedinte que passou da sua porta, você vai anotar que você gastou 1 real de esmola. Por que isso é importante? Porque no final do mês, você vai saber exatamente para onde foi o seu cliente. Você só sabe para onde foi o seu cliente se você anotar todos os centavos. Uma traste de energia, de água, de supermercada, de pão, de leite, do barzinho que você põe no final de semana, da pizza que você pediu pelo telefone, da unha que você foi lá fazer, do short que você comprou, do boné que você comprou, da esmola, isso, tudo. Você tem que anotar todos os centavos. Porque só tendo bem claro ali, tudo que você ganhou e tudo que você gastou, é que você vai saber quanto dinheiro você consegue fazer, quanto dinheiro você gasta e para onde foi o seu dinheiro. A mesma coisa você faz com o dinheiro que você ganha. Você prestou um serviço e ganhou 10 reais, eu não vou falar 10 reais. Você fez uma venda, ganhou 20 reais, você nota 20 reais. Você trabalhou, o seu salário foi 1.500, 2.003, você nota lá, tudo que você ganhou e tudo que você gastou. No final do mês, faz essa conta, viu que você ganhou, você pediu, você gastou e vê quanto sobrou. esse dinheiro que sobrou é o que vai ser direcionado para os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, você vai dividir esse dinheiro. Se você economizou 500 reais, você gastou os 500 reais todos, aí você não vai chegar nos seus objetivos de longo prazo. Então, você divide esses 500 reais, 200 para os objetivos de curto prazo e 200 para os objetivos de longo prazo e 100 reais para você gastar com o A.D. Ah, 100 reais é o meu prêmio que eu trabalhei, ganhei o meu dinheiro. Então, 100 reais eu vou sair no final de semana, vou fazer um jantar, vou fazer um almoço, enfim, vai fazer o que der com aquele dinheiro que você conseguiu. Você coloca, divide aí em cinco partes, duas partes para os objetivos de curto prazo, duas partes para os objetivos de longo prazo e uma parte para o imediatismo, para aquela coisa que nos dá pra ver. E é assim que a gente vai conseguir viver, construir os objetivos de longo prazo, construir os objetivos, desfrutar do nosso trabalho, com os objetivos de curtíssimo prazo, também desfrutar de forma, ter lazer, ter aquela coisa que nos dá prazer de imediatista, ser imediatista, porque a gente precisa também se presentear. Então, a gente se presenteia com o nosso trabalho, mas dentro das nossas condições financeiras. e assim você vai construir uma vida financeira próspera e feliz. Próspera e feliz. Quanto mais você ganhar, mais objetivos financeiros você vai atingir, mais você vai elevar o seu patamar de vida, e assim sucessivamente. Se você não assistiu o vídeo anterior, se você assiste o vídeo anterior onde eu falo sobre essa questão das metas e objetivos, e aí você vai ver como você vai chegar naqueles objetivos financeiros, de acordo com o que você está economizando aqui, fazendo esse trabalho de organização do planilístico direitinho. É preciso mesmo da planilha? É preciso. Fecha ela digital, ou escrita assim, manual. Eu acho bem prático o manual, que a gente chega já, anota ali rapidinho, vai de cada pessoa, e está ali analisando, você vai ver quanto você economiza, e a partir daí, você vai traçar os objetivos, reais, realistas, dentro de acordo com o que você ganha, para que você não seja uma pessoa frustrada, seja uma pessoa realizada. Realizar, construir leva tempo, e realização é isso. Realização é quando você atinge o seu objetivo, sabe que chegou nele, ou fruto do seu trabalho, então, sensação melhor de realização do que ele.